Música Vem te dar o teu Mão as palmas Pular Cássio não Vem te desce e aí Vem Vem te desce 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 Puede-te, puede-te ruído Vela, bela, tava, cara e cara Vem deus, cita, meu teu Não é, não é, não é, não é, não é, não é Bela, bela, tava, cara e cara Amém. Amém. Ei, viskas tšādīja, settembrī, mēr znātzad sādYes starM Jo él aizina Man nepatiecīka Pēc Vienā stājās Vien pūšu Daniels vienājās reacts E aí E aí E aí Amém. É o nosso tempo que não está certo. Nós temos um tempo que não está certo, mas não está certo. Não está certo, não está certo, mas não está certo. Amém. 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 Bem, porque estamos na hora de sermos no chato. Nós estamos no chato de sermos em um dia a hora de sermos. A gente está no chato de sermos, com o chato de sermos, e eu vou para sermos no chato de sermos. Cindeirinho, passou. Jodzela man, zini, jodzela man Tagad ikimim plan Visos esmios taisas Zindī Es teim, brīk pervissam Netas teim, kai nevastaram Nepadvili, kasi, agaram Zindī Hele basolimej, paju smaj Netosita, prakaj ga smaj Tebi nisestama, sad nisva Zindī Nepadvili, 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 paju smaj Nepadvili, kasi, aga ga smaj Tebi nisestama, sad nisva Un mūsīgi skaitas, tako unikais Palaistas, palaistas, vildais Un vēl takat tik dzīvais Zindī Skurbina vēl, mani skurbina vēl Palskāds mūzes šu strādās Stāvās ar jūsmās daļas Zindī Zindī Hele basolimej, nepadvili, nepadvili, paju smaj Nepadvili, kasi, aga ga smaj Tebi nisestama, sad nisva Zindī 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 Nisva Paldies 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 Zindī A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, Mara, olá, Mara, olá, Mara Olá, Mara, olá, Mara, olá, Mara Pai, dias, graças, paz, paz, desce, eu ligo às dienas Pai, dias, graças, paz, 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 paz Pai, dias, graças, 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 graças Olamada, Olamada, Olamada Olamada, Olamada, Olamada O Mãe. Vou prazer. Vem com você, você? O... Não, não. O Mãe. 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 Oh mamara, oh mamara Oh mamara A! O, oh mamara O, oh mamara O, oh mamara O, oh O, oh Vamos lá! 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 Amém, amém, amém. 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 Um entregui-me Obrigado. 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 Beba! Mais tuva! friend. friend. Amém. 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 Amém.